Ai ai, o meu babai queria que hoje eu fizesse uma vacina da Pafizer, tá passada amiga? Eu odeio tomar vacina no meu bumbum, dói muito, fica todo inchado, mas eu acho que essa Pafizer é no braço. Mas eu odeio tomar vacina, eu tenho medo de vacina, eu não vou tomar vacina, eu odeio vacinas. É uma agulha que entra dentro da minha pele, faz todo em mim mesmo, intramuscular, dói, arde. Depois eu vou ficar todo ferrado porque tem um vírus não ativo dentro da vacina, esse vírus vai acabar me matando, eu sei que vai. Eu tenho medo de tomar vacina, eu não quero tomar vacina. Eu não vou tomar vacina nenhuma hoje, eu odeio a Pafizer, tá passada? Ô papai! Ô filho! Vem pra cá aqui hoje, você sabe o que é o dia do que a gente vai fazer hoje como pai e filho? O que? Tomar um sorvete, bebê, lá do lado do SUS, do postinho. Ele tá me enganando, ele ganha, eu tomo vacina, eu odeio vacina, eu não vou tomar vacina. É um sorvete de cogumelo. Cogumelo, papai? É, sorvete de cogumelo de morango. Eba, bem-vindo a cogulândia, aquela música, papai, do Matoê, do Tuezinho, papai. Isso, bem-vindo a cogulândia. Vamos lá, bebê, papai leva você tranquilaço pra lá. Mas, papai, eu não gosto de comer cogumelo. Quando a mamãe Spiderman bota champignon na comida, eu não como. Ah, tá bom, papai pode colocar uma bola de baunilha no seu sorvete. Ah, você vai ver. Ô, papai, para de palhaçada, você tá me enganando só pra eu tomar aqui roupa Pfizer. Tá passada? Bebê, AstraZeneca. Ah, pior ainda, papai. Pelo menos a Pfizer é de rico, a AstraZeneca é de pobre, papai. Não, para, bebê, você tá com essa mentalidade social um pouco quanto errada, hein, bebê. Você vai ter que tomar vacina agora porque eu tô mandando. Vem, me segue, agora o caldo engrossou. Eu não quero. Ah, errei. Parece que o bebê Homem-Aranha tá com um pouco de medo de tomar a vacina. Será que a gente vai conseguir convencer ele? Será que o pai dele vai conseguir convencer ele pra tomar a vacina? Vai deixando o like aí se vocês querem que o bebê Homem-Aranha fique imunizado. E se inscreve no canal se você for novo. Bem-vindo ao canal Brick Games. Aqui a gente gasta muito e zoa demais. Então, tamo junto e assiste o vídeo até o final que vocês vão adorar essa aventura de hoje. É nóis! Papai, olha só o que eu achei aqui, papai. Mamotoka. Eu posso te enigir? Posso, 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 posso. Pode, 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 pode. Era pra você falar que não, mas tudo bem. Não, bebê, volta aqui, volta aqui. Eu vou te caçar agora, bebê. Eu vou fugir. Eu vou fugir da Pfizer, papai. Não. Agora é uma perseguição, papai. É uma perseguição. Ah! Otário. Volta aqui, bebê. Eu não vou tomar, bebê. Eu não vou tomar a vacina. Uou! Vai sim, bebê, volta. Uou! Caiu! Ai! Caiu... 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 Ah! Pronto, bebê. Olha, tomara que você não... Pronto, agora não roube minha moto, porque agora eu vou levantar a tua aqui pra gente fazer mais uma perseguição. Pronto. Ah! Ah! Eu sofri um acidente. Ai! Ai, sofreu um acidente? Ai, meu Deus do céu. Ele sofreu um acidente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha marreta aqui, ó. Ó, bebê. Não, 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 não. Perdeu a moto, Otário. Não, não. Volta aqui, volta aqui. Ah! Ele fugiu. Como que eu vou chegar atrás dele? Isso vai ser impossível. Galera, parece que o bebê Sonic tá fazendo uma algazarra com o pai dele. Homem-Aranha! O que que vai acontecer nessa aventura, hein? Bebê Homem-Aranha! Papai, eu vou dar o maior salto de todos. Tomara que eu não caia e me estabaque no chão e desmaie. Tomara que não. Vamos lá. Volta aqui. 3, 2, 1 e... Eu morri. Ai, ai. Galera, o bebê Homem-Aranha sofreu um acidente de moto e ele tá desmaiado no chão. Eu acho que a única forma dele reviver é tomando uma vacina, mas vamos ver o que o pai dele vai falar. Filho, filho, filho. Ai, eu sabia que... Filho, ele não fala comigo. Ai, bebê, eu sabia. Não vem pelo amor, vai pela dor. Você vai ter que tomar a vacina de qualquer jeito, filho. Eu vou ter que dar um jeito de encontrar ela pra você ficar bem agora. É, eu não sei se isso foi bem ou mal, mas vai ser bem porque você vai tomar a vacina. De qualquer jeito, querendo ou não. Eu vou encontrar a vacina e vou dar bem na sua bunda. Quer ver? Deitar. Já volto, filho. Ai, não encontrei essa vacina em lugar nenhum. Ai, eu sei com quem eu posso encontrar, mas isso é um perigo e eu vou ter que dar meu braço a torcer. Ah, pro Venom, aquele cara especialista em vacinas. Ele vai conseguir uma lá no laboratório Humane pra mim. Ai, tá. Eu vou ter que... Eu vou ter que dar um jeito de encontrar essa vacina com ele porque é caso de vida eu morro pro meu filho. Ah! Viva o SUS! Viva o SUS! Eu quero vacina! Ah, eu quero vacina! Eu quero vacina! Eu vou rebentar essa porta aqui. Quer saber, quer saber, quer saber. Ah! Ah! Pronto. Ah, eu quero vacina. Consegui entrar nessas pelucas. Cadê o Dr. Venom? Não tem ninguém pra me atender aqui. Ah, meu Deus do céu. Dr. Venom... Ah! 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 Ah, não! Flores! Esse é um lugar de luto. Não, eu não quero botar um santinho no meu filho. Eu... Eu... Eu tumei tudo! Eu sou muito idiota. Ai, como eu tô muito... Ai, cadê o Venom? Venom! Venom, senhor... Hã? Venom! Ah! O que você está fazendo no meu hospital sagrado? Ai, Venom, me desculpa, cara. Na verdade, o que eu quero é pedir uma ajuda sua. Você quer ajuda para quem, seu mero mortal idiota? Então, Venom, pelo amor de Deus. Me ajuda porque eu preciso... Ai, meu Deus, peraí, peraí. Aham. É o meu ponto aqui. Peraí, Venom. Ah, ah. Tá, senhora. Tá, tá bom. É proibido usar o telefone no hospital. Tá, desculpa, Venom. É que, na verdade, eu me boto de joelhos e mão na nuca pra você... Pra você me dar uma vacina que eu preciso vacinar o meu filho. Eu quero pedir Pfizer. Vacina? Por que você quer uma vacina agora? Por que o meu filho sofreu um acidente e tá quase morrendo? Aham. Aham. Eu sei, Venom. Aham. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Você não é muito boa, não. Aham. Aham. Ei, Venom. Eu não tenho mais vacinas aqui. A única forma de você conseguir uma vacina é derrotando um monge budista do oeste de Himalaia. Aham. Por que eu vou matar um monge? Eu sou do bem. Esse monge, na verdade, é um personagem que você conhece. Aham. O Miles Morales, alienígena. Eee. O Homem-Aranha do Mal. Muito bom pra eu matar ele. Vou fazer ele pegar. Paga mal. Exatamente. Enquanto você vai lá, eu vou ficar fazendo agachamentos. Um, dois, três. Vou dar um sofrimento nessa sua bunda. Ai. Volte aqui, Aranha. Oh. Vai esperar o alí? Não. Manta a mão, o que você pode fazer com isso? Você deve fazer vacina. Ai, meu Deus do céu, ele é um demônio. Ai, você vai me demônio, você vai me pronto. Não, não. Mas Jesus, ele é forte. Ele é forte contra fogo. Eu vou levar você. Essa bola aqui vai entrar dentro da boca dele Vou jogar bola na boca dele Vem cá Pronto É isso Eu tenho que afogá-lo Eu tenho que afogá-lo Eu vou ter que afogar ele Eu vou te afogar Pronto, tá afogado Tá afogado, meu irmão Tá afogado Agora eu vou pegar a vacina Toma Meu Deus, ele é o satanás Toma Arma do James Fly Arma do James Fly Arma do James Fly Pronto, a arma do James Fly é poderosa Agora eu vou Toma, rame da P-Finder, pastada Pronto Agora deixa eu pegar a vacina aqui Pronto, eu peguei a vacina Só salvar o meu filho Pronto, cheguei aqui Direto do buraco escuro da galera E aqui, pronto É bebê Homem-Aranha Agora eu vou te salvar com essa vacina A ponta dela tá com o sangue do... 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 Tá passada Toma, bebê Pronto, vacinei Pronto Pronto Bebê, eu te salvei, meu amor O que aconteceu, papai? Eu estava andando de moto com... De repente eu tomei a Pfizer Isso, bebê Eu te dei uma vacina e ela te reviveu praticamente Uau Que divertido Mas eu não queria tomar vacina, papai Dá muito Ah, queria continuar morto, bebê Eu queria Ah, queria, bebê Você não sabe o que fala Você não quer dar teu braço a torcer Você é um filho mimado Agora a gente vai o quê? Tomar sorvete, bebê Vamos tomar um sorvete Nossa, papai Você jubilhou, papai Ah, eu só estou dizendo a verdade Não aguenta o peso da verdade? Ah, tudo bem Papai, você vai me dar aquele Jordan Do que eu pedi Hum, bebê O Jordan do Homem-Aranha Posso pensar no seu caso O Jordan do Miles Morales, papai Isso Vou te dar o Jordan do Miles Morales Você merece, meu bebezinho Eu estava com saudade É, bai Eu tomei a Pfizer, papai Agora eu estou passada É isso aí Papai tem que tomar também Para ficar passada